Os últimos números divulgados pelo Mapa da Violência, uma ONG que atua justamente para checar a quantidade de violência que existe no Brasil, mostra, com base nos dados da própria SUS, o Sistema Único de Saúde, o registro recorde de 56.337 assassinatos só em 2012, que são os dados mais recentes. E isso mostra uma preocupação enorme, porque nós somos o líder, o país líder, em termos de crimes no mundo todo. Em termos proporcionais, estamos em 12º lugar, ou seja, proporcionalmente à população brasileira. Então, a gente está em 12º lugar, só perdendo, se é alguma coisa que vale a pena, de Honduras, Guatemala, Jamaica, África do Sul e a própria Colômbia, que a gente sabe que tem sérios problemas ainda relacionados ao narcotráfico. Então, isso é algo que realmente preocupa. Em dados de 2011, que a gente permite dados mais complexos e mais compilados em relação especificamente aos municípios, mostram que as cidades da Baixada Santista e também do Litoral Norte têm uma participação muito preocupante, nos dotantes aos homicídios. Caraguatatuba, por exemplo, é a segunda cidade com o maior número de homicídios no Estado de São Paulo em termos proporcionais. Foram 50,7 homicídios para cada 100 mil habitantes, de um total de 1.663 municípios pesquisados. E depois, nessa relação, Itanhaém aparece em 12º lugar. Depois, Bertioga, 19º, Cubatão, 31º, Ubatuba, 32º, Ilha Bela, 38º, Praia Grande, 43º, Guarujá, 55º, seguido logo depois para o São Vicente, 56º. Quando a gente vai falar especificamente da violência e assassinatos contra os jovens, esse índice é mais preocupante ainda, porque muitos jovens aqui da Baixada Santista e do Litoral Norte estão morrendo por várias questões, mas a gente sabe e percebe que muitas vezes há uma relação direta com o tráfico também nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, de 99 municípios paulistas que foram analisados, que têm mais de 10 mil jovens na sua base populacional, a cidade líder que mais perigo tem aos jovens é Caraguatatuba, no Litoral Norte, que fica em 1º lugar, seguido de Itanhaém, em 3º lugar, Guarujá, 14º lugar, Cubatão, 18º lugar, Praia Grande, 26º, São Vicente, 35º, Santos, 75º lugar. Para vocês terem uma ideia, dos 99 municípios paulistas, o município grande, que está longe desse índice, é Ribeirão Preto. Conquista, ou se é que pode-se dizer uma conquista, ficou em 92º lugar, o que mostra que a Baixada Santista e as cidades do Litoral Norte precisam ter uma atenção, uma política séria voltada aos jovens, porque da atual situação, a tendência é que, infelizmente, mais jovens sejam assassinados.